Alegria vem agora, não é tempo de esperar O sol nasceu lá fora, me chamando pra cantar Se é pouco o meu pedido, pra fazer você ficar Te faço um samba de roda, e danço na beira do mar Canta Maria, bonita Canta Maria, quero dar as palmas comigo Canta Maria, quero dar as palmas comigo